Fala gente, boa tarde. Tudo bem? Beleza, estamos aqui no Nivaldo Sonho e Acessórios. Bom, o Nivaldo Sonho e Acessórios já está no mercado há muito tempo, né? Mais de 24 anos. São mais de 24 anos. Você quer deixar o carro bem equipado, não importa se é nacional, se é importado, portanto você vai ficar bacana, bem equipado, com preço show de bola, né? Bom, nós preparamos aqui algumas ofertas. Vamos mostrar aqui, a pessoa já está entrando. Para onde nós vamos começar aqui? Você tem muitos produtos. Olha, tem uma forma de produto aqui, né? Acessórios diversos para o seu carro. Legal, aqui, ó. Olha o alarme aí, a pintura. É verdade, a pessoa já está instalando o alarme. Está instalando o alarme. Boa. A gente tem um encosto de cabeça, o par, com o leitor. Legal. A gente está fazendo R$ 800. R$ 800, com o encosto de cabeça, com o leitor. Com o leitor da marca Icon. Muito bom, e o preço é show de bola. Show de bola, campeão. Legal, aqui, ó. Nós temos aqui lâmpada de LED, com sistema de resfriamento, com cooler. A gente tem ela R$ 190, colocada. Muito bom preço, hein? Boa. Show, aqui, ó. A gente tem os novos módulos de subida de vidro, já com a norma do Contranco, o antes esmagamento, a partir de R$ 180, isso aí para criança, cachorro, até mesmo a gente. Perfeito, perfeito. Aqui. Auto rádio, com Bluetooth USB, mais quatro alto-falantes, 250 instalado. Com os quatro alto-falantes? Com os quatro alto-falantes. Bom pra caramba. O que mais? Aqui, 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 ó. Temos aqui alarme Olimpos, que entrega o seu carro no sistema da chave original, a partir de R$ 290. Que bacana, hein? Aqui. Alarme da Taramp, R$ 180, colocado. Cara, tem muitas promoções, hein? Aqui, ó. Kit multimídia. Esse preço é campeão. Esse é pra arrebentar, hein? Esse é pra arrebentar, R$ 1.200. Quer dizer, o kit multimídia, a partir de R$ 1.200. É pra arrebentar. Caramba, cara. Que loucura. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse é o desbloqueio pra carros importados nacionais, que vem com controle restrito de velocidade. Ele bloqueia a tela, nós temos o desbloqueio, o plug-in-play, a partir de R$ 300. Que bacana, hein? Aqui, ó. Radinho, DVD, com três polegadas e meias de tela, USB completo, R$ 380. Muito bem do lado. Aparelho Pioneer, bacana, USB, AM, FM, R$ 360. Cara, tá barato demais, hein? Aqui, ó. Olha, mano. Somos os únicos aqui. Películas. Da 3Ms, aqui na Baixada. É, muito bacana. Tem calha de chuva também, ó. A partir de R$ 120. Muito bom. Além de tudo, a gente mostrou um pouco, mas tem muita coisa aqui. Friso lateral. Retrovisão com câmera. Toda a linha de insufilme, a partir da película, tanto de controle quanto de segurança. Temos todos os acessórios aqui. Desenvelopamento. Tudo o que você precisar para o seu veículo. Isso é bem bacana. Vamos passar o endereço, o telefone, o pessoal vem correndo para cá. Está aqui já no cartão, ó. Joaquim Tavra 137. Telefone 3345-0682. Bonita foto do rapaz ali com o braço cruzado. Esse é o nosso famoso Nivaldo, nosso patrão. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Nivaldo, o filme, só um acessório. Vem direto para cá. Vai fazer sempre um bom negócio. Bom negócio. 10% de desconto pagamento aviso. Parcelamos até em 5%. Vem para cá. Fala que viu a live. É isso aí, Nivaldo. Vem. Tá bom negócio, tá bom?